É importante ter adversários diferentes, poder trabalhar conceitos diferentes. Amanhã a Irlanda é uma equipa muito diferente da equipa da Croácia, muito diferente da equipa da Finlândia, mas para nós é importante, porque durante o Europeu vamos ter adversários com Valências, com a Irlanda. Hoje somos uma seleção mais preparada que antes do jogo contra a Croácia. Então o que é importante é que nós nos apuramos para chegar ao torneio. Agora temos três jogos, precisamos de mostrar o que nós podemos fazer durante o torneio. E depois podemos avaliar e olhar para frente o que podemos fazer no torneio. Acho que o Cristiano tem uma experiência brutal. Não há outro jogador com a experiência de cinco europeus, de jogar em cinco europeus. É o sexto europeu e é um jogador que conhece muito bem utilizar o espaço na área e é um finalizador, um jogador especial. Acho que o 11 inicial, a escolha do 11 inicial contra a Txéquia vai ser o dia 17. E gosto de trabalhar com o que vejo nos treinos, o que vejo no balneário, a competitividade, uma paixão de querer estar no 11 inicial. Falamos muito de adversários, é um ego. Precisamos de falar de Portugal, como que Portugal joga. Não há jogos fáceis, há equipas preparadas. Nos mostramos que tivemos jogos muito bem preparados. E também mostramos que agora precisamos melhorar. E é isso. É um ego falar de adversários. É melhor o nível que nós podemos dar. Nossos jogadores são humanos, podem dar bons desempenhos, podem dar desempenhos mais maus. Faz parte do jogo, mas estou a ver uma seleção que está a crescer e que está agora a preparar um europeu. E depois da manhã esperemos que a preparação foi perfeita e temos uma seleção que nossos adeptos e nossos portugueses podem estar orgulhosos. O primeiro foi a segunda derrota, mas ao mesmo tempo eu acho que nada muda daquilo que nós esperamos para aquilo que vai ser o europeu. Obviamente nós não queríamos perder contra a Croácia, nunca queremos perder, porque ao representar Portugal não olhamos a nomes nem a caras porque sabemos que estamos ao nível dos melhores e queremos bater os melhores. Mesmo tendo feito a calificação só com vitórias, sabíamos que havia aspectos a melhorar. Não quero que ninguém pense aqui que nós viemos para este europeu a achar que já estava tudo feito, que não havia aspectos a melhorar. Há sempre aspectos a melhorar. Para ser sincero e honesto, eu gosto um bocadinho deste, digamos, negativismo à volta de que a seleção já não é tão boa, a seleção ainda não é aquilo que nós queremos, porque é sinal que as pessoas esperam bastante de nós e esperam muito, querem sempre mais da seleção. Isso significa que nós, jogadores que aqui estamos e que estamos a representar o país, temos qualidade para fazer mais. E nós também sabemos disso e ambicionamos isso e queremos sempre fazer mais e melhor e temos já uma oportunidade amanhã para o fazer e demonstrar mais uma vez que somos uma excelente seleção e que vai para o europeu muito bem preparada para aquilo que aí vem. Temos uma mistura de juventude com irreverência que nos pode ajudar bastante. Depois temos jogadores com muita experiência, temos ainda outros com ainda mais experiência do que isso. Por isso, acho que temos um misto de qualidades nesta seleção muito importantes que nos podem ajudar em diferentes momentos da competição e que esperemos que todos nós possamos estar ao máximo nível para poder elevar o nome de Portugal ao máximo. Todos nós aqui na seleção queremos marcar golos. Obviamente eu sei que uma das minhas qualidades também me passa por aí. Sou um médio com capacidade de chegar ao último terço, de fazer golos, fazer assistências. É uma das minhas qualidades, mas eu tenho que completar isso com os meus companheiros e tenho que também estar dentro daquilo que é a dinâmica da equipa.